Oi gente, canal do Dre, mais um vídeo com vocês e hoje eu comecei num estilo muito diferente do que eu tô acostumado do que vocês estão acostumados, né? Mais um Dre Responde, hoje a gente vai fazer um videozinho respondendo perguntas e sim, eu comecei de uma maneira completamente diferente do normal tem um motivo pra isso ter começado assim o canal da Twitch tá chegando há um ano e me pediram pra mostrar como eu faço quando eu vou gravar pra eu dar uma prévia, um backstage, digamos assim e eu resolvi pegar e fazer desde a hora que eu acordo e tô com o meu quarto ainda totalmente bagunçado, olha essa cama eu vou arrumar a cama, vou vestir uma roupa decente, que esses são os meus primeiros passos na hora de gravar e eu já tô de novo eu voltei, já me arrumei, já arrumei a senhora cama façam isso, crianças e agora eu vou começar a pensar no conteúdo, né? geralmente é o que eu faço mas como hoje é um video respondendo as perguntas e respostas que vocês mandaram pra mim no Discord o que eu faço geralmente é me sentar aqui na minha cadeirinha ligar as luzinhas aqui que agora tem no cenário antes não tinha esse detalhe e me preparar aqui com o computador pra iniciar a gravação eu vou colocar tudo aqui pra rolar e a gente fica daqui pra frente com o Dread Respond de hoje é um vídeo sério a gente tá fazendo mais um Dread Respond, mas hoje vai ter um toque especial eu comecei de uma forma diferente, de uma forma mais descontraída mas é um vídeo mais sério antes de eu responder as perguntas que vocês mandaram pra mim no servidor do Discord inclusive se você quiser entrar no Discord tá aí na descrição, leia sempre por favor eu vou ter que ter uma conversa com você que me acompanha aqui pelo YouTube e esse vídeo é mais pra galera do YouTube do que pra galera da Twitch sempre foi e hoje vai ser um pouco a mais, né? eu preciso dizer que eu estou tendo problemas que os números não estão fazendo valer o meu esforço aqui no YouTube é uma questão difícil, é uma questão complicada mas há um ano atrás, o canal do Twitch já vai completar um ano eu comecei a trazer lives de jogos na Twitch uma coisa que eu amo jogar, né? trazer gameplay eu amo e que o YouTube não me permitia mais fazer porque ele estava acabando com o meu canal eu comecei a perceber que os números que eu estou obtendo de retorno na Twitch são muito, mas muito, gritantemente melhores que o que eu recebo aqui de retorno no YouTube é difícil falar isso mas daqui pra frente, a partir deste vídeo nós vamos fixar apenas um vídeo por semana aqui no canal do YouTube isso porque eu não quero desistir eu nunca gostei de desistir dos projetos mas o YouTube está tornando isso cada vez mais difícil e daqui pra frente é um vídeo por semana, tá bom? todo sábado às 7 horas não teremos mais vídeo na quarta-feira peço desculpas se você curtiu o vídeo de quarta mas pra eu conseguir manter pra eu conseguir continuar trazendo sem me prejudicar assim na felicidade que eu tenho de publicar um vídeo eu vou passar a tornar oficial apenas um vídeo por semana todo sábado às 7 horas e eu peço que se você quer que eu volte a trazer dois por semana ou até mais no futuro quer que o canal do YouTube cresça por favor, compartilha esse vídeo aí com quem você achar que pode gostar do meu conteúdo não esquece de interagir com interagir eu me refiro a se inscrever no canal tem muita gente que assiste os meus vídeos que não está inscrito e também chegar nos comentários ali deixar a sua opinião sobre o conteúdo dizer... deixar o apoio, sabe? e avaliar o vídeo não importa se você está dando like ou dislike mas é muito importante pra mim que você avalie o vídeo com um like ou com um dislike o que você preferir a sua opinião eu preciso, eu preciso da sua opinião pra continuar fazendo isso aqui antes da gente começar o principal motivo de eu estar um pouquinho triste com a repercussão baixa que eu tenho aqui no YouTube é que em menos de um ano a Twitch está quase ultrapassando o meu canal aqui no YouTube em número de seguidores e a minha felicidade lá está sendo muito grande em menos de um ano e eu estou no YouTube há quase 7 anos sem obter um resultado que realmente me falasse olha, continua fazendo isso então eu vou focar mais na Twitch e vamos ter um vídeo por semana aqui no YouTube até o fim do ano eu vou manter um vídeo por semana a partir do ano que vem eu vou analisar se vale a pena trazer dois ou se eu tenho que diminuir mais ainda e fazer com que o conteúdo deixe de ser inédito e trazer só o conteúdo da live pro YouTube infelizmente é o que pode acabar acontecendo mas olhando pelo lado bom eu vou seguir investindo com o vídeo por semana até o fim do ano e se der certo né se der certo passaremos ano que vem a voltar a ter dois tudo bem? eu faço tudo sozinho desde a Thumbnail pensar no conteúdo do vídeo lançar o vídeo editar o vídeo gravar o vídeo tudo sou eu não tem ninguém aqui pra me ajudar eu tenho pessoas que me dão opinião sobre as coisas falam ah, esse vídeo ficou legal esse aqui não ficou legal tomam uma sugestão ajuda mas o trabalho que eu tenho ainda é muito grande e eu preciso ter um retorno eu espero que vocês realmente compreendam o que eu quis dizer anteriormente a primeira pergunta que mandaram pra mim lá no servidor do Discord foi Dré responde por que você não me responde no vídeo? minhas perguntas são muito boas desumilde do Free Fire Zé Bostola respondendo a sua pergunta eu respondo as perguntas que eu acho mais interessantes né e relacionadas aqui ao meu conteúdo ao canal a mim você fez umas perguntas meio desconexas no último vídeo por isso eu talvez tenha pulado elas peço desculpas nunca é a minha intenção pular as perguntas de ninguém tá bom? outra pergunta do Mr. K. Smith Smith o que você vai fazer depois da quarentena? bom olha Kato eu tenho que dizer que depois dessa quarentena eu quero muito retomar a minha rotina é uma coisa que nossa eu tô enlouquecido pra retomar a minha rotina ai eu preciso muito voltar a fazer algumas coisas que eu fazia antes e agora eu não posso fazer mais e também poder planejar coisas novas né pra minha vida sem me preocupar com o fato de que eu não posso sair de casa é é muito complicado ainda do K. Smith gosta de miojo com temperinho ou não? não eu não gosto de miojo macarrão instantâneo seja lá qual o nome que você dá eu gosto de macarrão né mas eu não como quase nunca geralmente uma sopa ali e tal mas nem com temperinho nem sem o miojo eu realmente não como eu não tenho vontade sabe e nem me atrai o suficiente pra eu falar ai que vontade de comer um miojo hoje não não me acontece isso pergunta do Kai 1 por que tu começou a fazer live cara ótima pergunta nós estamos com quase um ano no canal do Twitch e obrigado por todo o apoio que vocês dão vocês são realmente incríveis e eu sou muito grato dia 12 de julho aniversário do canal do Twitch eu vou fazer uma live super especial pra vocês vai ser muito divertida compareçam por favor e eu tava já chateado com algumas coisas do Youtube ai eu falei eu preciso começar a experimentar experienciar coisas novas fiz uma live a minha primeira live da Twitch não foi há quase um ano atrás foi mais ou menos há um ano e meio foi um teste totalmente um teste ninguém me assistiu foi uma live de Candy Crush sim o meu computador é muito fraco e até hoje eu faço live só de jogos mobile com poucas exceções esse ano ainda vou passar fazer live no computador mas isso é coisa que eu não sei em outro vídeo e o que acontece é que essa live de Candy Crush ninguém assistiu mas eu vi que foi uma coisa bem legal de se fazer e não deu problema não deu erro eu fazer live a minha internet colaborou o celular colaborou tudo colaborou ai há um ano atrás mais ou menos eu comecei a fazer live de Among Us um jogo que já foi muito popular hoje não tá tão popular mas já foi e cara aquela interação ao vivo conversar com aquelas pessoas jogar com elas me divertir com elas dar risada tudo ali papum uma troca simultânea porque no Youtube não é simultâneo isso me dá uma vontade de continuar e continuar e continuar é incrível é uma sensação singular por isso que eu faço lives ainda também do Caio o que te motiva a continuar com o canal eu acho que eu acabei de responder essa pergunta a nossa troca é uma troca eu me dou pra vocês eu tento dar um entretenimento legal pra vocês tanto na parte do chat quanto na parte do jogo na parte da live em si é tudo entretenimento simultâneo e vocês me dão um retorno com a visualização de vocês vocês seguirem o canal vocês darem o host é isso aí que me motiva a continuar pergunta do Gabriel XLI qual o seu estilo favorito de filme olha eu não sei se eu já respondi isso em algum tré responde mas eu tenho três filmes favoritos dentre eles não nessa ordem ah nessa ordem Jurassic Park Mamma Mia os dois e Jurassic Park é a franquia inteira tanto que no meu canal temos e ele tem um DVD do Monomia também deixa eu sabe e o terceiro filme é o Guarda Costas então são três filmes extremamente diferentes né eu não sei nem como dizer que eles se parecem porque não se parecem no máximo o Guarda Costas parece com o Monomia mas mesmo assim é muito diferente e eu sou muito eclético se o filme for bom e ele me causar uma emoção eu gosto do filme pode ser anime pode ser terror pode ser comédia o que for começou quando a fazer vídeos lives etc lives há um ano mais ou menos né tirando a de teste e vídeos em 2013 em meados de 2013 barra 2014 o Andrezinho aqui postava vídeos de Rabu Hotel isso há muito tempo tem quase sete anos quase oito façam as contas e eu já falei anteriormente nesse mesmo vídeo sobre Nookin a pergunta do Nookin você gosta do Nookin? eu gosto do Nookin eu gosto pergunta do Kai Smith o que vai fazer quando alcançar uma quantidade de inscritos boa por exemplo 10 mil cara na Twitch com certeza eu vou fazer um especial super legal uma homenagem a vocês quem merece homenagem aqui é vocês e no Youtube eu acho difícil isso acontecer mas se vier a acontecer é com certeza um vídeo especial também Kaiun pergunta do Kaiun de novo tu é pecador? se é dá uma ajuda aí cara chega na pessoa chega na pessoa e pergunta teu pai é mecânico? se ela disser que sim corre se ela disser que não você responde porque você é uma graxinha eu me senti aquele cara do TikTok eu não sei se vocês já viram o TikTok daquele cara mas eu acabei de me sentir com ele Dres se você tivesse um poder que você poderia fazer qualquer coisa o que você faria? cara eu não vou mentir como bom fã de Stranger Things eu quero muito poder dar oito né causar ilusão na mente das pessoas na visão delas algo assim mais ou menos é uma coisa extremamente útil muito útil pergunta do Kaiun de novo você vê anime? sim não é sempre eu tenho muito pouco tempo para assistir as coisas mas sempre que eu posso eu estou vendo algum anime eu gosto muito de Death Note Promised at Neverland assisto Jojo sim me julguem e tem uma lista enorme de animes que eu já vi gosto demais e acho que vocês deveriam dar uma chance para os animes caso você não goste dá uma chance mas para um anime bom começa no anime bom Kakegurui por sinal é o meu anime favorito e está disponível na Netflix tem que fazer um merchan tem que fazer um merchan mais uma pergunta você passa raiva no Gênio Quiz? ai se você quer saber se eu passo raiva ou se eu não passo vai lá no canal da Twitch conferir a minha saga de Gênio Quiz o link está aqui na descrição cara essa pergunta eu deixo vocês constatarem por conta própria porque eu prefiro nem falar sobre deixe isso pra lá deixe isso pra lá tá bom? show bom pessoal pro vídeo de hoje foi só isso caramba ficou um vídeo maior do que os outros Drei Responde né mas é isso eu precisava mesmo conversar com vocês me pediram pra mostrar como era o que eu fazia antes de gravar não é nada muito legal mas pediram e eu fiz dia 12 de julho você tem um compromisso comigo lá no canal da Twitch live especial de um ano do canal muita coisa legal chegando e eu tô ansioso pra anunciar enfim like, dislike sempre chega nos comentários se inscreva tchau leia a descrição até o próximo vídeo tchau Legenda Adriana Zanotto